Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje foi dia de Vinglera Motos em Paulo Afonso para apresentar para vocês esse grande lançamento que é a Rio 125 2024. Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês todos os detalhes técnicos, motorização, iluminação e também o valor dela atualizado. Mas antes é importante que você se inscreva nesse canal, deixe seu gostei e ative as notificações para acompanhar novidades como essa no seu dispositivo. Pessoal, começando a falar primeiramente sobre o preço dela, R$ 11.490 a vista. Porém aqui na Lira Motos você consegue também financiá-la com zero de entrada e pagar em até 48 parcelas, beleza? E por falar nisso, o contato deles vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, vamos começar a falar primeiramente sobre a parte da frente, onde a gente tem um visual, um design muito arrojado, muito bonito mesmo. Olha só galera, que moto espetacular. Ela já traz aqui conjunto de iluminação Full LED, daqui a pouco acendo tudo para vocês aqui. Temos aqui iluminação Full LED, tanto o farol, esse DRL que também é integrado com o pisca, que também em LED temos esse detalhe aqui nesse escudo frontal com o nome Shinerei, essa mistura aqui de cinza sólido com preto fosco, muito bonito com o sinal. Para-lama, a mesma coloração da moto. Temos sistema de freio a disco na frente, porém ela já traz de fato aquele sistema CBS, tá? Assim que você aciona o pedal de freio traseiro, ela direciona uma pequena porcentagem para a roda dianteira. Bem, por falar nisso, a gente vai ter aqui uma roda 17, tá pessoal? Roda 17. As medidas do pneu, não sei informar para vocês, porque lá no site eles não especificam exatamente, tá? A questão das especificações dessa roda. Mas aqui a gente vai ter uma roda 17 e aqui atrás a gente vai ter uma roda 14. Medida do pneu traseiro, 80, 100. Exatamente o mesmo da BIS, tá? Da BIS, da POP, enfim. E essa moto ela já é com injeção eletrônica. Olha só que bacana. Temos o pedal aqui do piloto emborrachado. Olha só o pedalzinho de freio metalizado, beleza? Detalhe aqui para a sonda lâmbida, que vocês podem ver aqui no escapamento. E olha só o acabamento, os arremates dessa moto. Sinceramente eu gostei muito mais dessa aqui do que propriamente da JET 125. Olha só o encaixe aqui da ignição, todas as peças bem encaixadinhas, tá? O painel dela é totalmente digital, daqui a pouco eu acendo para vocês. Temos o banco com revestimento meio que antiderrapante, tá? Olha só o detalhe aqui para o nome Rio. Protetor de escapamento em plástico, tá? Escapamento todo escurecido. O motor dela também possui essas tampas laterais escurecidas. E a descrição aqui, ó, o iang, tá galera? Bem, alça do garupa em alumínio também. E as lanternas traseiras. A lanternas traseiras, de fato, com as setas, ela é em LED, beleza? Vou mostrar para vocês aqui o espaço do baú. Porém, antes, olha só, amortecedores duplos. Ela já vem com o cavalete central. E aqui o apoio do garupa levemente emborrachado, tá? Essa parte é emborrachada, essa outra parte aqui é metálica. E ela, por sinal, é retrátil, como vocês podem observar. Bem, por baixo do banco a gente vai ter aqui capacidade para você poder colocar um capacete fechado tranquilamente. Um bocado de combustível para um pouco mais de 4 litros de capacidade, tá, pessoal? Que é bem interessante. E essa moto vai funcionar apenas com gasolina. É importante lembrar isso. A capacidade dela máxima, né, é de aproximadamente 150 quilos. Então, por exemplo, eu peso 75 quilos. Então, obviamente, se eu for transportar uma outra pessoa que também tem o mesmo peso que eu, ela também estará literalmente no seu limite máximo, né, galera? Mostrar a parte botueira, a gente vai ter aqui a parte seta, buzina, tá? Não temos afogador, óbvio, porque a moto ela é injetada. Temos a tomada USB nesse cantinho aqui, parte de iluminação, tá? E a parte de partida. Agora mostrando para vocês aqui a apresentação desse painel. Meus amigos, olha que painel chique, meu irmão, tá? Ao centro a gente vai ter o velocímetro, nível de combustível, temperatura externa, odômetro total, RPM, indicador de marcha, o símbolo aqui da injeção eletrônica e também a questão da tensão da bateria, beleza? Aí você vem e clica aqui para o meio, olha só. Aí ela vai acionar apenas os DRL. Olha que negócio chique, meus amigos. Que negócio top. A tela traseira, olha só. Tá? Primeiro estágio. Agora, no segundo estágio ela vai acionar aqui o farol. Olha só. Que negócio top. Mano, é aquele canhão de LED que ilumina muito bem. Farol baixo, farol alto, ó. Um detalhezinho aqui, vocês podem ver, ó. Baixo, alto, beleza? A parte de setas. Deixa eu acionar aqui a seta. Vou tentar localizar aqui, pronto. Ó, parte de seta em LED também, certo? Ó. Seta em LED aqui na parte de trás, como vocês podem ver. E é isso, pessoal. Ó. Seta esquerda, seta direita e o indicador de marcha. Para você parar, você vem e aperta no meio. Olha só, a primeira. Vou tentar encaixar aqui a primeira. Pronto, engatou a primeira. Vocês podem ver, apareceu aqui o número 1. E aí, o neutro, você vem e volta e está tudo certo. Então, tá aí, pessoal. Nova Xenerai Rio 125 2024 para vocês, tá? Lembrando, o valor dela, R$ 11.490. E está disponível aqui em LiraMotos e Paulo Afonso. O contato deles estará na descrição desse vídeo. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Obrigado.